Bom, eu só espero que não espante ninguém com o nome, mas eu vou tentar fazer uma coisa bem mais geral, bem tranquila, quem sabe mais uma conversa do que realmente uma palestra unidirecional. Mas aqui eu vou falar um pouco da minha experiência com o Python nesses últimos anos. A minha formação é, eu sou físico de graduação, fiz o mestrado e o doutorado em astrofísica e atualmente eu faço um pós-doutorado também em astrofísica. A astrofísica acabou sendo uma das minhas grandes paixões. E o Python, uma outra também, porque é uma ferramenta que me ajuda muito no meu dia a dia e me ajudou muito a alcançar os resultados que eu obtive e a realmente conhecer um pouco mais desses mistérios que envolvem questões que estão em aberto sobre a natureza, o universo e tudo mais. Então, o que eu pretendo abordar? Uma breve introdução. Falar um pouco sobre o que é cosmologia. Acho que é legal, já que passar um pouco do que é a astrofísica, o que se trabalha dentro da astrofísica. O que eu desenvolvi propriamente em Python, a biblioteca científica em Python. Um pouco sobre o processo de formação estelar e a relação, o que eu, sobre o Sol, o que eu pude conhecer do Sol e da Terra a partir de Python. Bom, a primeira coisa, o que diabos é um astrofísico? O que faz um astrofísico? Então, na verdade, aquela história sempre tem aquela confusão de astrologia, aquela brincadeira toda, você fica lá jogando búzios, essa confusão. Afinal de contas, não dá para julgar as pessoas por isso, porque o primeiro, considerado o primeiro astrofísico, que é o Kepler, ele fazia isso para poder sobreviver também, fazia cartas e tudo mais para poder, tentava prever o futuro, para poder sobreviver. E, ao final das contas, o que você faz mesmo, efetivamente, é muita programação, é muito código. Por quê? Principalmente hoje, você tem na era do grande volume de dados, você dificilmente vai chegar e olhar para um telescópio para poder ver alguma coisa. Na verdade, você vai pegar uma série de conjuntos de dados e vai ter que analisar esse conjunto de dados. E a ferramenta para isso é a programação. E o interessante é que a linguagem Python, ela tem crescido muito na comunidade de astronomia e astrofísica. Você tem grandes projetos, pessoas que recomendam o uso dessa ferramenta para poder modelar e tentar entender um pouco melhor o universo. E no meu trabalho em particular, o que eu tenho usado é o Python. Principalmente no início, eu acabei usando... A minha, originalmente, a primeira linguagem de programação que eu aprendi, influenciada pelos professores de física, foi Fortran. Então, por um tempo, acabei mesclando Fortran e Python, fazendo essa mistura. E também eu uso algo que eu, de interesse, que eu acho que seria legal poder fazer num futuro próximo, é poder ter um laboratório virtual para poder fazer testes e brincar com, modelar o universo através da web. Ter esse laboratório virtual. Então, eu tenho trabalhado muito com o Web2Py. Eu tenho usado, e acabei gostando de usar bastante, o Database Abstract Layer, para poder acessar dados, acessar banco de dados, informações, usando... Ou seja, meus dados estão no PostGree, mas eu uso o DAL do Web2Py para poder fazer acesso e armazenar esses dados e fazer coisas desse tipo. E, é claro, além das ferramentas computacionais, tem a ferramenta, o ferramental matemático. Usa-se muito a relatividade geral, é preciso entender... Não dá para falar de cosmologia sem falar da relatividade geral. É a gravidade que dita o movimento, a dinâmica do universo. E a lei que rege essa... É a relatividade geral. E, é claro, as receitas numéricas, métodos numéricos de forma geral. Hoje, graças ao NumPy, você não tem que ficar olhando, livre, recompilando e tendo que fazer aquilo. Na verdade, tem um livro muito bacana, que é o Métodos Numéricos Aplicados. Não me lembro agora o nome completo. Que foi escrito em Python. É quase um numerical recipes em Python. E, quando você vê a clareza, por exemplo, você tem um método genérico, de método Rujicuta, que é uma coisa escabrosa que você vê, por exemplo, em outras linguagens. Em Python, é até bonito de ver, porque a coisa fica tudo tão clara, tão bem evidente. Então, você vê essa questão do poder do alto nível da linguagem. Que você trazer essa clareza para um código. Então, você está fazendo uma coisa que já é complicada por natureza. Que é você fazer um tratamento numérico de uma função, ou de um método numérico, e tentar transportar isso para uma linguagem. Então, Python te dá essa facilidade de clareza também. Bom, vou falar um pouco de cosmologia. O que é cosmologia? A história do cosmos como um todo. E ver essa evolução do universo. Então, no início, o que havia? Não havia nada. E, do nada, começaram a existir flutuações quânticas. E essas flutuações quânticas, por algum motivo ainda um tanto desconhecido, geraram um evento que é conhecido como o Big Bang. Ou seja, um momento de grande aceleração dessas flutuações. Essa perturbação toda de energia ali, naquele momento, se expande rapidamente. E aí dá a origem ao que nós chamamos de universo. E aqui essa imagem retrata as diversas fases da evolução do universo. Então, o primeiro seria o Big Bang, o início de tudo. Aí, no momento em que o universo se expandiu o suficiente, no início você tinha fótons e matéria, tudo ali colado um com o outro. O espaço era tão pequeno entre as partículas que o fóton saiu de uma e se chocava com a outra. Então, esse é o período chamado de acoplamento entre fóton e energia. Estava todo mundo cuidado. Mas houve um momento em que o universo continuou se expandindo e, de repente, essa conexão extrema foi quebrada. E aí temos uma região, que é aquela primeira, que está com aquela imagem azul esverdeada, que é a chamada região de último espalhamento, que é a região em que você tem essa separação. E os fótons daquela época, eles formaram o que nós chamamos de radiação cósmica de fundo. Ou seja, hoje, existe ainda, permeando a nossa volta, essa radiação que veio lá da origem do universo. Então, aquela imagem ali representa esse momento exato. Então, nós temos essa foto do início do universo, por assim dizer, que é a radiação cósmica de fundo. E aí, depois, tem um período em que o universo começou a esfriar e nós não temos muita informação ainda, que é a chamada Dark Age, ou Era Cosmológica das Trevas. Então, esse período é justamente o que eu tenho interesse, que eu tenho trabalhado em particular, e tenho muito interesse em tentar entender o que estava acontecendo no universo nessa época. Então, aparecem as primeiras estrelas, aí ela forma essa formação das galáxias, e estamos ali, naquela região onde está o final desse cone, que é o universo conhecido hoje. Só que, do conhecido, é muito pouco. Na verdade, essa figura não mostra, mas a maior parte do que compõe o universo, nós não temos a menor ideia do que seja. Então, cerca de 70% por aí é a chamada energia escura. Que diabos é isso? Não sei. Também tem uma outra componente, que é por volta de 25%, que é chamada de matéria escura. Como é que eu sei que a matéria escura existe? Eu não vejo. Ela é escura porque, na verdade, ela não emite fótons, você não consegue realmente enxergar isso, usando ondas eletromagnéticas. Mas como é que eu percebo? Ela interage por gravidade. Então, você tem uma galáxia, e tem uma foto, não coloquei, mas, na verdade, assim, ela gera um efeito chamado lentes gravitacionais. Ou seja, quando a luz passa por um objeto, ela também sofre um desvio por causa da gravidade daquele objeto. E aí, a matéria escura, ela gera esse efeito. Então, você consegue não observá-la diretamente, mas através desses efeitos que ela está produzindo no universo. Então, é a chamada matéria escura. O restante, cerca de 5%, você tem ali 4% desse hidrogênio livre, ou seja, a maior parte da matéria que compõe o universo, a matéria bariônica, como chamamos, que é a matéria ordinária, é hidrogênio, e o restante são matérias mais pesadas, que é a matéria que forma o nosso corpo, e assim em diante. Ou seja, em resumo da história, a maioria do que compõe o universo é desconhecida. A energia escura, ela foi descoberta mais recentemente, só que a ideia dela é antiga. Einstein, ele queria que o universo fosse estático, ele queria que o universo não evoluísse, ficasse pensando em uma esfera congelada, que não evolui. E aí ele falou assim, não, se eu pegar a minha equação e colocar uma constante ali, eu consigo equilibrar todas as forças e deixo o universo parado. E aí, o Hubble fez os seus primeiros, olhou para o céu e viu as galáxias se afastando, e falou, não, o universo está em movimento, tudo é movimento. E aí Einstein falou, é que foi a maior burrice da vida dele ter colocado aquilo. Só que, recentemente, você viu que o universo não só está expandindo, mas expandindo de forma acelerada. E aí, para você explicar essa aceleração do universo, essa expansão muito mais rápida do que se esperava, você coloca de novo a constante de Einstein. Então, aquele maior erro de Einstein, na verdade, foi um acerto genial. que deu até o prêmio Nobel, se não me engano, em 2001, porque você realmente conseguiu medir o quanto acelerada está sendo a expansão do universo. Só que ainda tem esse porém. O que é isso? É uma pergunta ainda que está em aberto na ciência. E o meu interesse, em particular, era entender como é que nascem as estrelas. Eu, particularmente, estou interessado nisso. Essa imagem, ela representa duas regiões em que você vê um intenso nascimento de estrelas. Então, aqui você tem uma galáxia jovem, que é uma galáxia do tipo avialate, que é uma galáxia espiral. E ela é rica em gás e em processo de formação estelar, principalmente na região central. Isso aqui é uma nuvem. É uma nuvem de gás. E você tem pontinhos ali dentro, que são estrelas em nascimento. E é legal que você consegue observar, se você for para um lugar escuro, pegar um binóculo, e você olhar na região de Órion, por exemplo, você consegue ver uma nuvem desse tipo. E é algo simplesmente fantástico, quem tiver a oportunidade de ver. Você vê uma região meio gasosa, com um pontinho brilhante lá dentro. Então, aquilo é uma região de nascimento de estrelas. Então, é possível, praticamente, a olho nu, se você estiver em um lugar adequado, sem luz, observar uma região de nascimento de estrelas com os próprios olhos. Então, são coisas desse tipo que realmente te motivam a querer tentar entender um pouco mais. Mas um conceito importante também em astrofísica é o Redshift. A Marvel adora usar termos astrofísicos nas suas histórias, no seu personagem. E eu, procurando lá uma imagem para poder explicar o que diabos era o Redshift, acabei encontrando esse anti-herói, por assim dizer, que ele é um dos subordinados do Galácticos. Mas, na verdade, o que interessa na astrofísica é que tudo está em expansão. O universo está expandindo, a expansão é acelerada. Se tem expansão, a maioria das coisas estão se afastando de nós. E quanto mais longe estiver essas coisas, o que vai acontecer? A luz que está sendo emitida por aquele objeto, ele vai tender a ficar mais vermelho. Isso é o chamado efeito Doppler da luz. É como o efeito Doppler do som. Se você vê uma ambulância que está se afastando, o som tende a ficar mais grave. E, à medida que essa ambulância está se aproximando, o som dela tende a ficar mais agudo. Então, esse mesmo efeito que acontece no som acontece com a luz. Então, em geral, o que você observa quando você está olhando para o céu é que a luz dos objetos estão tendendo a ficar mais vermelhos. Então, objetos com luz mais vermelha são objetos mais distantes. Mais distantes, eles estão mais no passado também. Então, o Redshift é uma forma de você também medir o quão velho é um objeto. Então, a luz de um objeto, ou seja, também me diz, a luz de uma galáxia, de uma estrela, ela me diz o quão antiga também ela é. Então, ela me revela, por exemplo, em que momento da história do universo a luz daquele objeto foi emitida e onde ele estava. aqui tem um exemplo de uma simulação que representa o quê? Eu falei do Redshift porque aqui está mostrando, aqui em cima mostra essa relação do tempo, em que momento aquilo está ocorrendo na história. Então, cada um daqueles pontos brilhantes, na verdade, esse brilho foi colocado para facilitar a visualização. eles representam, seriam halos de matéria escura. Você pode pensar que são esferinhas só de matéria escura. Então, o universo, essa matéria escura, ela colapsa. Isso aqui é um zoom do que seria uma galáxia, do que conhecemos como galáxia hoje. O que ele está fazendo aqui é só se aproximar, dando um zoom nessa imagem para ver como ele ficou. E aquilo ali é uma simulação, é uma simulação numérica. Ou seja, é código rodando ali para tentar ver como seria se você colocar essas partículazinhas soltas, você coloca um número grande dessas partículas e deixa ela interagir gravitacionalmente, só gravitacionalmente. Então, você vê, a partir dessa distribuição gravitacional, como é que evoluem esses objetos. E aí, cada um daqueles pontos é um chamado halo de matéria escura. E é nesse halo onde deveriam nascer as galáxias e é onde começa a formação estelar. Então, o que eu fiz, ao invés de fazer uma simulação pesada que vai depender, às vezes, de um supercomputador, eu tentei simplificar essa ideia para poder fazer um programa que, dado uma distribuição desses aulos, como é que entender essa distribuição, como é que seria a evolução do gás, da matéria ordinária, caindo lá dentro e formando estrelas. E aí, eu escrevi, eu decidi fazer também o seguinte, a parte que me fala da gravitação, da cosmologia, como é que ocorre essa distribuição de energia escura, como é que ocorre essa distribuição da matéria escura, eu quero deixar tudo isso num canto à parte. Então, eu criei uma classe que eu chamei de cosmologia. Ou seja, eu quero separar o meu universo em fatias. Eu quero entender o que é que eu preciso de pano de fundo, porque a cosmologia, o que ela me fala é assim, o espaço-tempo. Como é que o espaço-tempo se comporta? Então, o espaço-tempo é o pano de fundo, onde eu trabalho ali dentro a minha evolução do universo. E aí, eu criei uma classe que está ligada a tudo isso. Que vai me dar, como é que é a evolução do volume, ou das distâncias. E uma outra classe que me fala justamente sobre como é que a matéria se transforma em estrelas ali dentro daquele ambiente das galáxias. E aí, eu criei uma biblioteca em Python para poder fazer isso. Ou seja, eu quero simular o meu universo. Eu quero simular a evolução do universo usando o Python. Então, eu tenho aqui justamente uma classe em que eu digo para ela como é que comporta a matéria escura, a matéria comum, qual que é a fração, digamos assim, desses componentes do universo. E aí, dado essa fração, eu quero entender como é que funciona o meu universo. E aqui eu tenho um exemplo de como seria a relação entre qual que é a idade do universo para aquele universo que eu modelei. Não dá para ver ali, mas com aquelas condições, com as condições cosmológicas, aquele universo observado hoje, ele teria cerca de 13 bilhões de anos, que é o que você espera para a idade do universo atual. Aqui o eixo X seria, aqui é o tempo, e aqui é a medida redshift. Use o redshift porque o que você observa é a luz. Então, independentemente do meu modelo estar dando uma idade para o universo, eu vou estar observando aquilo. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma estrela que está, por exemplo, redshift 4, e aí eu falo assim, olha, essa estrela, na verdade, pela composição química, pelo enredor dela, ela deveria ter, na verdade, sei lá, 10 bilhões de anos. Na verdade, ela deveria ser um pouco mais velha. Então, você tem como comparar através da observação e falar, o meu modelo, na verdade, nessa época, está me dizendo que o universo deveria ter tal idade. E, na verdade, aquela estrela é mais velha do que isso. Nesse cálculo, a partir da informação, da composição química da estrela, você sabe qual é a idade da estrela. Entendeu? E aí, você consegue saber esse tipo de coisa. Se o meu modelo está bom ou não. Está representando aquilo que eu vejo ou não. A idade do universo. Uma é a partida teórica, que você desenvolve um modelo para o universo e deixa o seu modelo evoluir. E a outra é a partir de dados de observação da estrela. que você tem a idade da estrela. E aí, também, a outra classe, eu criei para poder dizer, tentar entender como é que é efetivamente a evolução das estrelas. E, em particular, você tem modelos diferentes para a distribuição da matéria escura no universo. Então, eu fiz um teste. Dado o modelo de como a matéria escura se comporta no universo, como é que deveria ser a formação estelar. Então, é isso que esse outro código faz. Ele tenta identificar um pouco o processo de formação estelar. bom, aqui é só para a forma de gerar esses gráficos, de poderem entender melhor. Então, essas funções, elas estão disponíveis no GitHub. e quem tiver interesse em trabalhar com isso, está lá. Esse gráfico aqui, ele me representa, aqui seria o número de estrelas que surgem, que estão nascendo no universo, num dado volume, que nós chamamos de volume comóvel. Você pensa numa caixa, nessa caixa tem dimensões astronômicas, e dentro dessa caixa vai nascer um número de estrelas. E esse número de estrelas é dado por essa função que aparece aqui. Então, aqui eu tenho modelos diferentes de como é, se comporta a matéria escura no universo, de como você esperaria, e é possível observar que para cada modelo diferente, você tem uma evolução diferente. E aqui são dados que vêm da observação. As pessoas observaram, fizeram algum tipo de contagem para saber em cada momento da história do universo, até onde é possível observar, qual era o número de estrelas. E aí, o interessante é que tudo isso está, esses dados observacionais, tudo isso está disponível também lá na biblioteca. E aqui é onde fica a documentação dessa biblioteca, que chamei de PyCosmic Star. Aqui foi um teste de fazer um aplicativo, na verdade, um laboratório virtual, para poder fazer, brincar um pouco, mudar os parâmetros, tentar ver se eu tivesse mais matéria comum, ordinária, do que matéria escura, se eu tivesse menos, mais energia escura, como é que seria a formação estelar. Então, foi mais um teste de conceito, para ver se seria possível fazer um laboratório virtual de astronomia astrofísica baseada em Python. E aqui eu fiz uns testes também, no caso, para a versão mobile. Na verdade, isso está usando o jQuery mobile para poder renderizar essa interface. Uma outra coisa que tenho estudado bastante também nos últimos anos é a evolução de buracos negros supermassivos. O que acontece? No centro de cada galáxia, hoje, acredita-se que praticamente em todas as galáxias, no centro dela, existe um buraco negro que são da ordem de 10 bilhões de massa maior que o Sol. Então, são objetos monstruosos que habitam o centro das galáxias. E, na verdade, o que acontece? Esses objetos teriam surgido com uma massa menor e aí ele começa a consumir gás, ou seja, o gás começa a cair dentro desse buraco negro e ele vai crescendo com o tempo. E uma coisa que eu quis entender é como é que é essa lei de crescimento dos buracos negros supermassivos. Como é que eles fazem para crescer? E aqui é um modelo descrevendo como é que seria o crescimento desses objetos. E aqui, essa imagem, essa imagem é baseada em dados do centro da nossa galáxia, região chamada Sagittarius A. Esse ponto brilhante, na verdade, você não vê. Seria o buraco negro supermassivo da nossa galáxia. então o que você observa, na verdade, são essas estrelinhas que estão em volta aqui. Então os dados que eles mostram quando começaram a observar o centro da nossa galáxia, o que começou a observar foi coisas desse tipo. Uma estrela que passava rapidamente ali pelo centro, mas ali não tinha nada naquele centro. Você não via nada, era uma escuridão total. Mas você está vendo as estrelas orbitarem em torno de um nada ali. E aí começaram a fazer medidas da órbita, usando os dados de como era a órbita desses objetos. Você chegou, se eu não me engano, à ordem de 10 a 6, ou seja, 10 milhões de vezes a massa do Sol em um pontinho. Então é como se você pensasse aqui no nosso sistema solar, você tem lá os planetas girando em torno de um nada que deveria ter a massa de 10 milhões de sóis ali dentro. Então é isso que você observa. Então a única explicação para aquele movimento é você ter um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. E mais, dados recentes mostram que existe uma nuvem de gás que espera-se que em 2050 caia por completo dentro desse buraco negro. Aí o interessante é que, nesse caso, quando a matéria começa a cair dentro do buraco negro, ela se esquenta muito, porque a gravidade é tão intensa que começa a sofrer efeitos de compressão na matéria por causa da gravidade. E quando ela se comprime, ela começa a emitir radiação também. Ela se destrói uma parte antes de cair e essa parte que é destruída gera raios-x, raios-gammas. Então são fótons de alta energia que nós conseguimos observar. Então, provavelmente, em um período próximo, nós conseguiríamos observar como é que é a matéria caindo dentro do nosso buraco negro supermassivo. Aqui, esse gráfico é só para mostrar o seguinte, que eu consegui modelar a evolução dos buracos negros supermassivos da seguinte forma, que a formação estelar, que é a evolução das estrelas nas galáxias, elas deveriam traçar a evolução dos buracos negros supermassivos. Então, eu mostrei também que é possível usar a história do gás que é convertido em estrelas para também entender a evolução dos buracos negros supermassivos. E uma outra coisa que eu tenho trabalhado também, que é, voltando agora um pouco mais para a Terra, é o uso de tentar entender como é que é os fenômenos solares. O Sol é bem ativo, é bem agitado. Então, tentar entender um pouco dessa agitação do Sol. E, para isso, eu usei uma coisa chamada Wavelet, que é uma análise, é uma forma de você analisar padrões, buscar padrões em séries temporais. E aí, eu acabei, existe um trabalho, e eu acabei adaptando esse trabalho para Python, que é, na verdade, originalmente foi feito em MATLAB. Algumas coisas eu não consegui realmente fazer engenharia reversa para rodar puramente em Python. Então, ela roda um pouco em coisas em Octave e coisas em Python. E aí, eu fiz questão de otimizar para usar o Qt Design. Porque eu achei interessante usar o PyQt para poder fazer interfaces gráficas, e coisas desse tipo. Então, eu otimizei isso aqui para poder gerar um gráfico de Wavelength e rodar dentro de uma interface escrita em Qt. Eu não vou falar muito detalhes da biblioteca, mas isso aqui seria um espectro de coerência. Eu quero achar correlação entre dois fenômenos. Aí, existem métodos clássicos para poder tentar achar, métodos estatísticos para poder tentar ver o quão bem um dado se relaciona com o outro. E uma outra forma interessante de fazer isso é porque você pode ter em dados momentos um evento estar correlacionado com o outro e depois simplesmente perder a correlação. E a análise Wavelength me mostra isso. Ou seja, as regiões em azul estão me dizendo que em uma dada frequência de um dado evento eles estão correlacionados, por exemplo, quanto mais vermelho mais correlacionado um com o outro. Então, é uma forma de você tentar fazer correlação dinâmica entre dois eventos. e aí eu usei isso para poder entender o sol, acabei gerando um artigo, aqui não dá para ver porque ficou muito pequeno, mas publiquei um artigo falando sobre como é que eram os eventos solares, se eles se comportavam de forma periódica ou não. E um outro trabalho também usando isso foi para entender a dinâmica do rio Amazonas. Então, como é que era o fluxo de água ou período de cheia de enchente no rio Amazonas para poder você entender como é que ocorre essa onda de inundação, se ela está mudando com o tempo devido ao desmatamento, o que o desmatamento, o que o uso do solo na região do rio Amazonas está modificando no ciclo de cheia do rio Amazonas. Então, a ideia aqui é mostrar que com Python é possível estudar coisas que vêm lá da cosmologia até mesmo entender como é que é a relação do homem com a Terra ou do homem com o meio que ele está modificando. Bom, e é isso. Perguntas? Aplausos. 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 Aplausos.